Fala galera, aqui é o Abut do vídeo de hoje, eu estou aqui de volta com mais um vídeo de Warmate.io Depois de muito tempo sem jogar Warmate, vocês estão pedindo demais, vocês pediram demais e eu resolvi trazer e voltar a jogar Warmate.io Então estou aqui de volta, novamente tive uma grande sorte no início da partida, nasci, estava dando uma voltinha, falei Vou começar a partida, quando eu começar ia ganhar um pouquinho de massa, do nada peguei um monte de massa velho De um gigantesco que tinha acabado de morrer e já estou em trigésimo lugar com 451 mil pontos Para começar com chave de ouro, nossa gameplay maneirona de Warmate.io Então se você estava com saudade de Warmate e queria que o Abut trouxesse logo esse vídeo aqui no canal Deixa o like do vídeo, deixa o like e se inscreva no canal, é claro, se você ainda não é inscrito Bora seguindo, o objetivo da partida vai ser chegar mais ou menos no ranking, entre os 10 primeiros E talvez, quem sabe, chegar em primeiro lugar Ó, o primeiro lugar está com 7 milhões e 500 mil pontos Velho, ele está gigantesco, mano Ele está gigantesco Tomara que eu consiga pelo menos 1 milhão de pontos Bora lá Galera, eu estava com muita saudade de jogar esse joguinho, valeu, velho Faz muito tempo que eu não jogo Preciso mesmo chegar no ranking nessa minha primeira partida Ah, massa, massa pra caramba, massa pra caramba Dá licença, sai daqui Você, amiguinho Caraca, velho Ué, o outro Poção vezes 10 Faz a curva e vão pegar ali Fão rápido assim que alguém chegue Caraca, velho, toca o Poção vezes 10 Aqui tem um pouquinho mais de massa 18º lugar Boa demais, pega a meta, aproveita o Poção vezes 10 Cara, o Poção vezes 10 acaba rapidinho Mas consegui pegar bastante massa com a Poção vezes 10 E já estão com 1.348.000 pontos E onde tem uma Poção vezes 10 Sempre tem mais Poção vezes 10 Então vamos tentar ficar mais ou menos perto Aqui onde a gente tem a sua Poção Caraca, tem outra bolinha Espera aí Nossa, não subiu Pega a massa pra caramba Boa demais Você, amiguinho Cuidado Cara, se eu tivesse com a Poção de Velocidade Uh, podia ter tentado Cara, eu não tô lembrando direito Como funciona aquela regra De entrar no meio da cabeça do teu inimigo Senão eu tinha tentado Eliminar aquele verdão, velho O meu Gigantesco, meu Poção vezes 5 Pega, 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 pega Meu Deus Estar aqui, cara Vai, 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 vai Poção vezes 5, velho Boa demais 10º lugar Objetivo completo, velho 12º lugar Na primeira partida de Warmate.io Depois de muito tempo sem jogar E eu esqueci de falar também Eu usei o dinheirinho que eu tinha aí Guardado Pra comprar uma skin maneirona Essa skin aqui As skins novas que saíram aí As skins do espaço Comprei uma skin maneirona Bora pegar E você, carioca 12º lugar Já saí do 10º lugar Mas tamo aí, galera Vamos tentar pegar Mais massa Pra gente se manter aí Entre os 10 maiores da partida, velho E não se esqueça Se você é novo no canal Gosta de Warmate.io Velho Usa a tag AB Que é a tag Pra identificar se você É do clã AB Do Warmate.io E dos outros jogos.io Usa a tag AB, velho Usa a tag AB Que quem é AB Não mata AB, velho É o nosso clã O maior clã de jogos Ponteou do Brasil Clã AB Quanta lotada o mapa E outra novidade, velho Não tava dando pra jogar No servidor do Brasil A galera tava jogando No servidor americano Só que agora voltou E tá dando pra jogar No servidor brasileiro Mano Morreu o gigantesco Morreu demais Vai logo, velho Pega o bunho de massa Eu posso um vez dois só Não, mano Vou tentar pegar um pouquinho mais Sai daqui, cara Boa Quase 3 milhões De pontos Gigantesco Nono Lugar Oitavo lugar Tá com 3 milhões De pontos Vou chegar a 3 milhões Galera Ferrou Morreu o gigantesco Boa demais Caraca, velho Tu posso um vez dois só Só posso um vez dois, cara Morreu o outro Pegando tudo A massa Boa Demais Será que, cara Faz a curva 3 milhões De pontos Vezes cinco Eu tô com o poção Vezes cinco, velho Por cima Por cima Por cima Não, velho Morreu o outro Morreu o outro Meu Deus, cara Aproveita A poção Vezes cinco Meu Deus 3 milhões De pontos Gigantesco Aproveita A poção Vezes cinco Faz a curva Meu Deus Meu Deus Vira Boa Consegui virar Consegui pegar um monte Nossa Mais massa Pega um pouco 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 Vai acabar Beleza Consegui pegar um pouquinho De massa Com a poção Vezes cinco Tá com o rio Um monte Gigantesca Quase 4 milho 3 milhões 300 mil Pontos Caraca, velho Morreu outra Meu Deus do céu E toda essa Biocona gigantesca Eu, mano Velho Nada como Uma estreia Do Warmate Ponteo Desse jeito Amiga Você vai querer me eliminar Mas você tá falando Com o cara Que já jogou Muito tempo Warmate Galera Vamos fazer o seguinte Se você gosta muito De Warmate Ponteo Tá feliz Que o Abut Voltou A jogar Warmate Ponteo Comenta Aí embaixo Nos comentários Abut Voltou Porque Eu voltei Galera Comenta aí embaixo Nos comentários Abut Voltou Poção Vezes cinco Boa demais Cara Eu achei Só uma Poção Vezes dez Algumas Vezes cinco E vezes dois Tem um monte Tô com a poção Da virada Então eu posso arriscar Virou rapidão Se eu não tivesse Com a poção Da virada Não dava pra arriscar Velho Eu tô com a poção Vezes cinco Tem que aproveitar Morreu gigantesca Meu Deus do céu Caraca Velho Nossa Sai daqui Pega 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 Mano Tô em terceiro lugar Com quatro milhões E seiscentos mil Pontos Velho Caraca Alô AB Um salve pra você AB Pedro Valeu demais Por usar a tag AB Você tá pequenininho Cara Vamos crescer Caraca Vamos crescer Cara Um salve pra você AB Abate Muito obrigado aí Por usar a tag AB Boa Massa 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 Pega Velho Mas já acabou Caraca Mais massa Mais massa Era pequenininha Mas vamos lá Cara Eu quero chegar a cinco milhões de pontos Morreu Gigantesco Meu Deus Meu Deus Sai daqui Vezes dois Vezes dois Vamos pegar Vamos pegar Vamos pegar É bastante massa É bastante massa Cadê uma vez cinco Cara Não tem Vezes cinco Como assim Quase cinco milhões de pontos Boa demais Tá bom galera Tá bom demais Nossa galera Basta 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 Boa 5 milhões Agora vou conseguir pelo menos Cinco Cinco milhões de pontos Não Cara Tô achando que tá Impossível Chegar a cinco milhões de pontos Nessa partida Vezes Faz quanto tempo Faz quanto tempo que eu tô Quatro milhões de porco Morreu Gigantesco Caraca Eu vou chegar Vou chegar Vou chegar Vou chegar Vou chegar Pega Possa Vem cinco Meu Deus Agora vai Agora vai Agora vou chegar Que é gigantesco Meu Deus Vamos pegar Cheguei E primeiro Consegui Galera Com sete milhões Novecentos E oitenta e oito Mil Pontos Novo Record Não sei Não é meu novo Record Eu já fiz mais Que isso Mas Sete Milhões De pontos Gigantesco Gigantesco Mil Fios Se eu tivesse que postar Vem dez E se eu tivesse Nossa Vou ter que voltar Aqui Sete Milhões De pontos Quase oito Milhões De pontos Caraca Então galera Se você assistiu O vídeo Até aqui Vamos falar Nossa segunda Palavra secreta Porque velho Faz Mano Faz sempre Que eu não consigo Sete milhões Novecentos Mil Pontos Então se você Assistiu O vídeo Até aqui Viu Chegar A quase oito Milhões De pontos Comenta aí Embaixo Nos comentários Recorde Recorde Desse jeito Tá escrito Aqui embaixo Recorde Beleza Mano Caraca Velho Eu peguei Muita massa Muita massa Mesmo Oito Milhões De pontos Velho Caraca É muito Ponto Mesmo Muito Ponto Velho Muito Ponto Mesmo Tá todo mundo Vendo Tô representando A tag A tag A B Em primeiro Em primeiro lugar Com oito Milhões De pontos Vai ser Mais Vai ser Mais Velho Caraca Caraca Velho Galera Consegui chegar A oito Milhões De pontos No Armade Ponto E Tô em primeiro lugar Representando a tag A B Em primeiro lugar Velho Caraca Galera Sério Demais 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 Gigantesco Velho Oito Milhões De pontos Caraca Velho Galera Vou fazer o seguinte Então Consegui Bater um novo Record No War 20.0 Depois De um tempão Sem jogar Velho Acho que o segredo É ficar Sem jogar Daí você vai lá E fica bom Galera Então Muito Obrigado Para assistirem Fiquem com O meu novo Record Não vou jogar Mais Já joguei Bastante Deixa o like Se chegar A 5 mil Likes Eu volto A gravar WorldMate.io Aqui no lugar Então deixa o like Se inscreva no canal Me siga no Instagram Que tá aparecendo aqui embaixo Me siga na página Do Facebook Muito obrigado Por assistirem Aquele abraço Valeu E Tchau